E aí galera, aqui é o Bavoz de novo, tudo bom com vocês? Ah, então tá bom. Vamos mais um dotinho aqui pra galera. Eu, dessa vez eu vou de... Eu vou ter que ver mesmo. Rolou um random aí, aí vamos ver o que que dá isso aí, né? Vou comprar uns itens básicos aqui, pra ir tosse. Não, vai fora. Tu, pegar meu ulti aqui pra me engancar. Demorou. É, vou avisando que não já joguei com essa porra aqui mesmo. É muito fácil. Nunca jogou? Isso não é problema. Eu acho que seria bom aquela bota nova, ó. Sai, bota a mecaz e a bota de mana. E depois faz uma ganhinha, se termina o outro jogo. E fica jogando só sua skillzinha aí nos outros aí, até acertar. É, ele se faz tipo na moqueadeira, tipo puja, tá ligado? Esse trem tira pra caralho, espera ele dar o charge e o solta. Pegaram o Runa. Mas vão lá, gente. Vão lá, vão lá. O importante é ser feliz. Ou não, né? Eu acho que sim. Foi o Rundle? Eu tava esperando por outra coisa, na verdade. Não sei se eu tô preparado pra jogar de Juggernaut hoje, não. Eu sou o primeiro aí. Mas vão lá. Vai até aqui mesmo, vai até aqui. Você não pode cair. Nossa, o ruim é que eu não gosto de jogar de cara que tem muito pouca mana, gente. Que se eu uso uma skill, ó lá. Acabou a minha mana. Isso aí, cara. Isso aí. Isso aí, cara. Com o Juggernaut, normalmente eu pego só uma dessa aqui no começo, uma passiva dessa no começo, porque ele não tem hit, né? Ele tem orn hit. Não tem dano. É a terceira que tu vai recuperando, né? Ah, que bosta. Ai. Corre, corre, corre. Vou comprar um anelzinho desse aqui. Vou ficar a minha mana. Apesar que não... Não. Era melhor ter vendido o meu... O Baron Branch. Apenas. O Baron Branch. Bruges de disciplina. Que isso você disse? Dinheiro para percar. Ataca. Próximo item eu vou pegar um... Próximo item... Próximo... Próximo skill eu vou pegar... Que dá... Life pra gente, porque tá outro, véi. Apesar que eu tenho pouco Life, mas é, vamos ver aqui. Nossa, o top tá ruim aqui de levar essa lane, véi. O cara tá toda hora puxando o skill. Eu estou no skill pra gente levar eles rapidão aqui. Vê se muda o ponto do skill se encontrar, porque tá osso esse ponto aí. Vai dar mana aí quando... Valeu. Vou colocar uma botinha aqui... Vamos correr atrás dele. Pô, vamos atravessar essa lane, véi. Vamos atravessar ela, véi. Senão a gente não vai levar esse jogo, não. Vamos perder essa aí, essa leve de creeper mesmo, mas vamos segurar a outra aqui, senão... O cara tá ocupando em cima da gente, vamos esperar chegar a próxima wave aqui. Beleza. Etaus, taus, taus, taus essa lane, véi. Ela subiu aí, ó. Percebi. Etaus, taus. Etaus. 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 Vai. Eu podia sentar atrás. Esse gancho que foi feio, viu. Vou tentar de novo. Nossa, vinha a pé, véi. Como você deseja Com a prática vem a força Já tem um ali e acho que preciso mais não Volto A ideia Saia dai que ta rolando outro Eu luto Um milhão Tamaço, bater o cara é fazer Boa Seu caixa está sob ataca Ainda pediu um gol O jogo ta pesado viu Ta esquisito Opa Me stop hein, tava morto Ai 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 Não se estuna não, se estuna não Não se estuna não Onde? 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 Valeu Teste, dealer Eu trago minha espelha Onde? 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 Eu não consegui ter mana, velho. Vou pegar só a Lash aqui. Ah, que bosta! Ah, meu Deus! Hum, boa! Juro que eu não vi ele ali, velho. Vou comprar isso aqui, quer mais eu compro? Acho que só isso. Ah, é. Me stopem os dois. Eu vou pegar o Aiden junto aqui com o teu, velho. Beleza. Tá massa, já vimos. Eu recuo um pouco. Meu blade é mais forte. Como você deseja. Vou pegar uma aurazinha aqui com a Lash. É o que você disse? Nossa senhora, velho. Oh, trem doido. Muito bem. Eu vou montar esse cara, velho. Claro que eles vão fugir sempre. Rolou um tipo de sorte ali, mas tá de boa. Desculpa agora. Você morre. Eu luto. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Vaza, vaza, vaza. Vaza, tô vazando. Ai, bicho tá correndo, velho. Tá correndo pra carai. Vai. Vindo até meu trenzinho corre-mar-quilo. Vamo lá, vamo lá. Fazer a gunie direto, viu. A tua torre está debaixo de um tanque Sim Eu vou A tua torre está debaixo de um tanque Barrel Furie Usei Usei Sem mana Deixei para lá Se bem que eu acho que eu não pego não Pega a nós não Se eu tivesse mana 25 segundos para o meu ult Use a sua primeira alíquota Eu brilho Eu brilho Sem menos do que eu posso É quase que não Eu estou em trocação Eu estou em trocação A tua torre está debaixo de um tanque Eu estudei ela quando ela veio para cima Eu estudei ela quando ela veio para cima Eu digo assim Mata esse cara Mata esse cara É uma alta Morreu Saiu 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 Morreu Nossa Esses bichinhos são uns capeta Saiu 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 Sim Isso Ele está dando certo ficar aqui Eu estou ficando aqui Eu estou ficando aqui Tudo bem Estude em frente Me Como você deseja Me Stop aqui morto O Undyne E a Wind também na verdade E a Wind também na verdade Comprar um itemzinho ali Bonitinho para nós Comprar um itemzinho ali Bonitinho para nós Uts, só em 45 segundos Na verdade A 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 Isso é isso! Isso é isso! Você morre! 2 segundos no ult, vem lá cara, que fica 2 segundos lá e depois vaza Nossa véi! Caraca! O que que eu faço agora véi? Eu não to com life nenhum, mas to de ult. Invisibilidade! Gradient structures are fortified. Your metal tower is under a terra. A fine idea. Cuidado ai, Lino Cadê o gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero ultar em alguém Quero ultar em alguém, gente, vamos lá Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Ai, fiz merda Tinha que esperar, velho Seu top tower está sob o atleta Por favor Clique-se agora Vem pra mim Quero fechar minha Gany's logo, vou só fechar minha Gany's aqui em baixo e eu volto 3 4 4 5 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 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 9 8 10 9 10 10 9 10 10 10 10 11 10 Não. Não precisa de mana urgente para ultrar nesse cara. O que foi que eu tinha? O que foi que eu tinha? Isso foi frio. Meu coração, eu tô indo. Não, não. Ahhhh... Tá bom... Não tá de tudo ruim, não... Apesar que eu achei que ele podia ter pulado pro outro, viu? Nove saltos? O que eu faço agora, hein? O que eu faço agora? Fazer uma... Fazeboots? Vamos lá... Ai... Ó... Tem um alt-tab aqui sem querer, gente, foi mal aí... Vamo aonde? Vamo top, né? Vamo Mid, né? Vamo nessa galera aí... É que tô chegando pra brincar com a galera aí... Opa! Acho que matei! Opa! É uma honra! Vamo lá lá, gente... Bora lá! O inimigo está caindo. O inimigo está caindo. O inimigo está caindo. Só tem ela? Vamos ficar aqui mesmo. Só sobrou ela? Nossa senhora, 2k de gold Tá bom, né? Oh, Creeps, olha eu aqui Só um que olhou Vai ele mesmo Vou botar aqui O que eu faço com esse? Esse gold todo aí, gente O que vocês acham, hein? A opção de Axe pra ficar mais tanque Não, é aqui pra poder Poder matar aquelas aranha, formiguinha chata Tem ninguém vindo Tem um cara vindo ali Ah, morri Ah, morri Que isso, velho Que lerdeza que eu fiquei Vou botar esse itemzinho aqui E é isso aí, vamos ver o que vai dar Veio só todo mundo ali Mas tá de boa E esse e o Sardin? Não, tô, tô 11 Me levando esse jogo aí Quanto mais tempo passa aí Não sei se a gente aguenta o leite deles não Não sei se a gente aguenta o leite deles não Seu poder de volta foi fechado. Eu quase fiz. Eu quase fechei lá. Vamos ajudar a galerinha ali. Puxa um pouquinho para me finalizar ali. Falta um pouquinho para me finalizar ali. Falta quanto? 300. Deixa eu tentar fechar aqui. Estou fazendo rapidinho. Isso é normal? Eu luto. 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 Vocês são muito sem graça. Rápido. Rápido. Puxa de novo. Eu luto. Eu luto. Só que tanto de bobo que eu tenho aqui gente. Coisa não. É. Acho que eles não conseguem reverter mais não. Já estou bem... Bem bruto já. O que você disse? Deixa eu esperar aqui. Para armar esses bichinhos aqui. Claro. Aeee. Está um pouquinho mais fácil agora. Vamos lá. Ae. Eu não estou pronto. Pode. Ae. 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 Não tem nada que derrubar, mas não tem nada que derrubar Máquina Corre, corre Não tem nada Não tem nada Não tem nada O que é isso? Acredito Cadê o outro bichinho? Tava por ali Está em cima O que? 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 O que eu posso fazer aqui? Nem sei viu O que vocês fariam aí? Eu tenho que correr e eu tenho que bater neles, né? Uma besta não. Crítico não. Essa aqui seria uma boa, hein? Boa. Será que eu já tenho mil ali ainda? Esse aqui é baratinho e bom. Na verdade é, mas... Agora tem dois blocos pra correr. Opa, olha o lag. Pega a chefe aqui, mano. Ah, peraí. Vamo lá, vamo lá. Quero matar, quero matar. Vamo lá, vamo lá. Quero matar, quero matar. Vamo lá. Não matei ninguém, velho, que é o meu ult. Que coisa, heim. Uai, você tá rosa velho. Que isso, vei. Aaaaaaah, morri. Double kill! Esse itemzinho aqui, gente, ele faz você ficar invisível por um curto espaço de tempo, entendeu? FaceTime 0.4, Glimmer Duration, 5 segundos. Se você for 5 segundos, você fica invisível, entendeu? É tipo uma mini Shadow Blade. É boa. Ajuda demais, porque é mais ou menos o preço da Shadow Blade. Porém, ela te dá a resistência mágica também um pouco. E você vai desmontar ela se você precisar também. O que é muito bom. É gente, mas é isso aí, acho que eles não vão segurar muito mais tempo aí não. Vamos lá, vamos lá. E esse bicho é que eu levo um passinho. Eu acho que alguém vai morrer. Deixa eu pegar esse script daqui. E aí? Gente, tudo bem. É o que você desejou. Acho que você morreu, cara. E aí? Acho que você morreu, cara. Estão levando ai gente, estou segurando ele, precisas levar ai mesmo Chupando Usa o seu item lá Tem que ter usado a meca E cara, o seu primeiro skill, quando você joga ela, passando dentro dos cara, dá a rio pra todo mundo Falei que ele não ia durar, os cara ficam preocupados, ai não precisa de tanto também Ai o cara já fez merda mesmo Que daqui? Legal o que Melhor, vou, vou É quase GG Ah tá, entendi, eu não fiquei doze, por isso que eu não matei lá Vou deixar meu item lá na base Vamos levar o Roshan aqui só pra terminar o jogging bonito Nem precisava, não? Vamos Corre Roshan caiu para o Radiant Claro Como que você deseja Sim Muito bem Fica aqui né, pegar os creeps daqui Acho que tem muito segredo não Eles querem esperar os cara, então vou esperar um pouquinho né Você não pode fugir Com a prática, vem a força Pessa Não É Se você ainda estivesse vivo, eu ainda iria te ajudar. Ultim é ok, cara. Ultim é ok. Calma só. Tô ultando lá, velho. Terminei o jogo ultando. Mas é isso aí, gente. Mais uma gameplay pra vocês aí. Jogar dessa vez. Acho que eu não tinha feito nenhuma dele. O jogo foi fácil. Não foi difícil, não. O início foi até bom. Espero que vocês tenham gostado aí, gente. Se gostou, dá um like aí. Deixe seus comentários aí o que vocês acharam do jogo. Alguma cagada que eu fiz aí. Beleza, gente. Tentei fazer um melhor gameplay pra vocês aí. Mais divertido um pouquinho. Apesar dos comentários não terem sido tanto, né. Beleza, gente. Valeu. Falou. Fui. Tchau.